Oi, bem-vindo ao canal. Eu sou o João e este é o canal DevJoão. Para todos aqueles que amam tickinter, hoje eu trago uma ferramenta bastante útil para o desenvolvimento de interfaces em tickinter. Esta ferramenta aqui chama-se Page, que é esta aqui, e ela nos ajuda a desenvolvermos interfaces em tickinter de uma maneira muito rápida, usando o sistema de drag and drop. Usando o Page, você poderá criar interfaces em tickinter de uma forma muito mais rápida, que irá te salvar bastante tempo. Então, antes de começar com a explicação, como sempre, peço que se inscreva no canal e dê um like no vídeo e também que possas partilhar esse vídeo em suas redes sociais. Então, irei começar primeiramente por instalar o Page, mostrar todo esse processo, porque a instalação do Page é um pouquinho complicada, então irei demonstrar esse passo como fazer a instalação e depois da instalação irei também demonstrar como usar o Page para que possa usá-lo no seu próximo projeto em tickinter. Então, irei começar por ir na Google e escreva simplesmente Python Page desse jeito e dê um Enter. E aqui, vem aqui embaixo nessa parte aqui, onde está o Page.sourceforce.net e clica aqui nesta opção. E depois disso, clica aqui na opção Download e ele irá processar, como está aqui para fazer a contagem do download. Assim que o download estiver terminado, vai nas suas faixas de download. É o meu está aqui. E não instala o Page, primeiramente iremos instalar um outro ficheiro que irá permitir para que o page seja instalado normalmente. Neste momento, se você tentar instalar o Page, ele irá dar algum erro. Então, o ficheiro que nós iremos instalar chama-se este aqui, abre uma nova aba de agulha e type aí, escreve isto aqui, activate CLL download. Desse jeito, download. Dá um Enter e entra aqui na primeira opção que irá aparecer. Então, terás que clicar aqui nesta versão aqui, o activate TCL 8.6. Dá um clique aqui. E assim que ele, assim que você dá um clique aqui, ele irá te levar aqui nesta página aqui. Porque para se baixar este programa aqui, você primeiramente terás que se se inscrever, ou melhor dizer, terás que criar uma conta aqui no ActiveState, ou assim eles irão te permitir que você possa fazer o download do software deles. Então, aqui tem duas opções. Ou você pode criar uma conta entrando um email, ou então pode logar simplesmente usando o GitHub. Então, eu irei usar a minha conta da GitHub para fazer o login. Uma vez que eu fiz o login, eu fiz o login com a minha conta da GitHub. Ele irá te pedir que você possa escolher aqui um nome para este projeto. Então, aqui você pode dar qualquer nome que você bem quiser. Então, eu aqui simplesmente iria deixar, activate state desse jeito aqui. E depois, clica aqui no fork project. E assim que você criar, clica no fork project, ele irá te levar aqui, nesta página aqui. E assim que você estiver dentro desta página aqui, clica aqui no download list as building. E ele irá te rediscreir aqui, onde você poderá fazer o download do software. Então, aqui temos algumas opções. Se estiver a usar o Linux, pode clicar aqui no Linux, faz o download. Se estiver a usar o Mac, também clica aqui no Mac. E eu, como uso o Windows, irei clicar aqui no Windows. E depois, dá um clique aqui, onde está escrito o executável, download executável. Dá um clique. E assim você poderá ter a opção para fazer o download do activate state. Ok, muito bem. Assim que o download estiver terminado, dá um clique para abrir para fazer a instalação do activate state, que acabamos de baixar. E para fazer a instalação do activate state, simplesmente dá um clique no next. E eu aqui, como já tenho ele instalado, não irá instalar. E você simplesmente irá clicar no next, 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 e até que a instalação terminar. E uma vez que a instalação do activate state estiver terminado, irás lá no download, onde você fez o download do page. Eu aqui tenho os meus download aqui, do page. E dá um clique aqui no page, para fazer a instalação do page. E então, clica em run. Ele aqui irá te mostrar uma mensagem dizendo que, ao fazer isso, você irá instalar o page no seu sistema. sistema. Então, você simplesmente irá clicar sim. E aqui, simplesmente irá ir em seguinte, 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 e ele irá fazer a instalação do page. Ok, muito bem. Assim que a instalação estiver concluída, você dá clique em finish. E ele irá criar aqui no seu ambiente de trabalho um atalho para começar o page. Então, depois disso, abre aqui o page, para poder fazer o uso dele. E ele irá processar, ou menos ele irá abrir o page. Inicialmente, o page, ele abre assim, quatro janelas normalmente. Aqui, tem uma janela aqui, à esquerda, uma janela do meio, e uma janela aqui à direita e também. Ele abre uma outra janela, aqui na parte mais acima. Ok. Então, este aqui é o page. E ele está dividido dessa forma aqui. Aqui, do lado esquerdo, mais à esquerda, temos aqui os nossos itens, vamos dizer, os nossos widgets. Por exemplo, aqui temos aqui o Button, o Canvas, o Check Button, Entry Frame, List Box e outros por aí. Temos aqui na esquerda, uma lista de todos os widgets. E aqui, no meio, essa janela aqui, que está escrito New Top Level. Essa aqui é a nossa janela principal da nossa aplicação que nós iremos criar. E aqui, no lado à esquerda, desculpa, no lado mais à direita, aqui onde nós temos os atributos, que é dessa janela aqui, onde podemos fazer as alterações, como a dimensão dessa janela aqui, a cor dessa janela aqui, qualquer coisa, qualquer alteração que nós queremos fazer para essa janela aqui. E também temos aqui a nossa geometria, atributos e muito mais. E essa aqui, essa aqui, essa janela aqui de cima, é que faz parte da nossa aplicação do Page. Ok. Então, este aqui é o Page. E o Page funciona dessa forma aqui. Se nós gostaríamos de usar qualquer elemento, como por exemplo, um botão, uma Entry, um Frame ou um Label, simplesmente iremos aqui, do lado à esquerda, onde temos aqui os widgets e clicamos naquele elemento que nós gostaríamos de usar. Por exemplo, aqui, se eu gostaria de usar o Label, irei clicar no Label e irei vir aqui na minha janela e dar um clique, o Label será posicionado aqui. E, por exemplo, para fazermos a alteração desse Label aqui, irei simplesmente clicar duas vezes nele e ele irá nos permitir com que nós possamos alterar o nome desse Label. Por exemplo, aqui, irei meter como nome, simplesmente desse jeito aqui. Ok. Por exemplo, aqui nesse Label, irei ele nomear como João, ou melhor dizer, DevJoan, desse jeito aqui, e dar um clique. Então, aqui temos esse Label aqui. E para fazermos alterações desse Label aqui, iremos ver aqui no lado à direita, onde nós podemos fazer alterações deste Label aqui. Ok. Então, se gostaríamos de alterar, por exemplo, a cor da letra aqui, deste Label, iremos aqui, iremos clicar aqui no Atributo e aqui tem todos os atributos que nós podemos usar. Por exemplo, aqui tem o Background Core, que podemos usar para este Label. exemplo aqui. Ok. Por exemplo, aqui no Background Color, se eu clicar aqui, aqui onde tem esses três pontos, o Rei de Ciência, ele irá aqui nos abrir aqui, onde temos aqui várias cores que nós podemos escolher. Por exemplo, irá escolher a cor branca para este célebro aqui, a cor do fundo, irá dar um clique e ele aqui alterou. Então, também aqui posso escolher o tipo de posicionamento que eu gostaria que tenha aqui o Centered, o N. Por exemplo, se eu escolher aqui o WN centro, o nome aqui é tipo à esquerda, ele irá levar à esquerda e se eu escolher aqui, por exemplo, o Center, irá deixar mesmo o Center, ele vai para no meio. E aqui tem várias opções que você pode usar, como quiser. Por exemplo, aqui também tem a fonte. Se eu gostaria de alterar a fonte, irá simplesmente clicar aqui na fonte e tem aqui várias fontes. Por exemplo, irá usar essa fonte aqui, irá aumentar o tamanho da letra e irá meter um pouquinho negritado e ela que está nos demonstrando o resultado que nós iremos obter e depois disso irá dar um OK. Então, como podemos ver aqui, o tipo de letra foi alterado e também o tamanho da fonte. Então, aqui tem várias opções que podemos usar para alterarmos o atributo deste label aqui. E mais abaixo aqui, temos a geometria. Se nós gostarmos de posicionar, podemos simplesmente vir aqui, clicar nele e arrastar para qualquer local que nós quisermos. Ou então, também podemos usar aqui, aqui dentro, aqui nessa opção aqui da geometria. Por exemplo, aqui, se eu gostaria de aumentar o tamanho deste label aqui, simplesmente irei vir aqui no widget, por exemplo, irei pôr um tamanho de 100, ou pelo menos uma largura de 100, ele irá aumentar. E acho que não, 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 irei pôr um tamanho de 400. Como podemos ver, ela aqui aumentou um pouquinho. E mesmo aqui, também, a altura, posso alterar. Em vez de 21, irei pôr uma altura de 30. Ela aqui fez também as alterações. Então, aqui, essa parte da geometria é para alterarmos a geometria de qualquer widget que nós iremos usar. E aqui nos atributos, é para trocarmos também os atributos de qualquer widget que nós iremos usar. Então, aqui, para alterarmos os atributos da nossa janela principal, simplesmente iremos clicar na nossa janela e depois iremos aqui, aqui do lado à esquerda. Por exemplo, aqui temos essa janela aqui, ele tem uma largura de 600. Então, se eu gostaria de reduzir, então irei reduzir lá para 400. Deixa eu ver. Simplesmente escreva aqui o número que você gostaria e dá um Enter. Ele irá reduzir. Então, também, se eu gostaria de reduzir a altura, e aqui no Edge, irei pôr, por exemplo, uma altura de 200. E dá um clique. Ele alterou. Ok. Então, irei voltar aqui. O tamanho principal, por exemplo, uns 600. E aqui irei pôr uns 400. Então, para mostrar como é fácil usar o Page para criarmos uma interface em T5, irei tentar recriar um interface de login qualquer. Então, ok. Muito bem. Então, irei tentar recriar essa interface aqui de login usando o Page. Então, para isso, deixa eu ver. Ok. Ele terá um fundo branco. Então, isso vai ser. Tem aqui a minha janela principal. Deixa eu deletar tudo isto aqui. Então, parece que irei ter um frame. Irei criar um frame. Irei pôr um tamanho assim, mais ou menos desse jeito aqui. Acho que é suficiente. Deixa eu ver. Ok. Então, esse frame aqui irei lhe dar um background tudo branco. Branco é FF. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. FFF. Um background branco. E também tem, ele aqui tem duas Entry. Uma que é para o usuário e outra que é para o password. Então, duas Entry. Irei pegar a primeira Entry e recolar aqui. E deixa eu ver o que tem. Já. A primeira Entry e recolar aqui. E reabrir um pouquinho. Aqui também. E reabrir um pouquinho. Já. Deixa eu ver como estão alinhados. Já. Parece que estão alinhados no centro. Já. Desse jeito aqui. É muito grande. Já. Acho que é suficiente. Verificar. Ok. Então, como é dois. Isso aqui, recopiar. Não. E recolar aqui. E recolar. Ok. Muito bem. Já tenho aqui. A primeira Entry que é para o usuário. E a segunda Entry que é para o password. E depois disso aqui. O que que eu tenho mais aqui? Deixa eu ver. Tem aqui o botão que é para o login. E rever aqui. E é simplesmente procurar o botão. Então, clicar no botão. Depois, dar um clique aqui. Ele irá para o botão então. E reabrir o botão um pouquinho. E acho que é suficiente. Desse jeito aqui. Deixa eu ver. O botão aqui tem uma cor verde. Ok. Então, para retirar o botão. E fazer aqui. Dar um clique à direita do rato. E vir aqui no widget. Aqui não tem set text. Mas, irei mudar para botão. Para login. Desse jeito. E irei dar um clique. Já. E também irei trocar os atributos deste botão aqui. Para a cor verde. Deixa eu ver aqui atributos. Background color. Deixa eu procurar uma cor verde. Não. 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 Este verde aqui é um pouquinho carregado. Não consigo encontrar um bom verde. Já. Acho que é este aqui mesmo. Ok. Já. Temos aqui. O login é verde. Este login também aqui é verde. E a cor branca. Onde está o fonte. Fonte está aqui. Já. E irei dar aqui um clique. Não. Oh. Desculpa. Esta aqui é a fonte. O que eu gostaria é o outro fonte grão. Fonte grão. Já. Este aqui. Irei para o branca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O branca é FFF. Já. Está aqui o login. Vou ficar desse jeito aqui. Abre um pouquinho. Não é muito grande. Login. Deixa eu ver. Já. Tem aqui este label aqui. Repoish label. Create an account. Para isso primeiro eu tirei por aqui. O background desta janela principal. Como verde. Atributos. Background. Eu gostaria de atribuir esta aqui da janela principal. Attributos. Background. Ok. Irei tentar copiar esta cor aqui. Deixe-te ver aqui. Ok. Irei copiar. Ctrl C. E virar aqui na janela principal. Background, background, background. Já está aqui. E irei colar. Dá um window. Já. Aqui na verdade ficou tudo verde. Temos aqui. Temos aqui tudo verde. E depois temos esta mensagem aqui. Este aqui é um botão praticamente. Mas irei por como um label. Vamos lá ver. E deixa eu ver onde que está. Hum. Tem um label aqui. Label, label. Já. Irei por aqui. Aqui. E ele está escrito. Create an account. Que para a gente vai fazer isso. C. Create an account. Desse jeito. E dá um enter. É de que cor. A cor da letra é verde. Vira aqui nos atributos. Fundo, ground. Isto daqui. Sai daqui. Dá um enter. E o fundo é. Ok. O fundo é branco. O fundo é desse aqui. Hum. Fundo. Já está aqui. Background. Sai daqui. Branco é. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui. Irei por. Irei tocar um pouquinho. A cor da fonte. Ok. Uns 14. Negritado. E ó. Ficou. Ficou feio. Vou tentar reduzir aqui. Hum. Atributos. O fundo. Em vez de 14. Irei por mesmo 10. 10. Acho que o suficiente. Já tem aqui. Create an account. Deixa eu clicar aqui. Em vez de 14. Deixe-me ver. Já queria ter an account. E ó. Está um pouquinho parecido. E vocês podem ver. Como é bem rápido. Criar interfaces. Usando o Page. Interface para TKinder. Ok. Depois disso. Deixe-me ver. E. Tem aqui uns placeholders. Que é username. E password. E. Como sabemos. Para se criar placeholders. Em TKinder. Leva muito. Muita estratégia. Então. E. Simplesmente. Irei criar um label. Irei escrever lá. Nome. Deixa-me ver. Label. Irei por aqui mesmo. Irei escrever como. Nome. Salvar. Abre um pouquinho. Então. Vou tentar abrir um pouquinho mais aqui. Irei abrir um pouquinho aqui. O nosso frame de baixo. E esse aqui. Irei puxar aqui. Esse é o nome. E vou mudar o braço. background dele. Atributos. Ok. Atributos. E background. Irei para o branco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E. Deixa-me ver. Como é que ficou. Tem aqui o nome. Isso aqui parece que sai um pouquinho. Puxa um pouquinho aqui para dentro. Puxa mais um pouquinho para dentro. Como é que ficou. E. Nome. Ok. Gostei. Puxa aqui. Ok. Fale esse nome. E. Irei pegar. Irei criar mais uma label. Para. O. Para o password. Irei por senha. E. Salvar. Background também. Irei alterar. Um. Dois. Três. Três. Acho que meti só simplesmente cinco. Deixa-me ver. Três. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E. Acho que foi alterado. Outro. Tenho aqui a minha senha. A pasta. Alinhar. Esse botão aqui. Reencostou um pouquinho mais aqui. E. Eu. Create. Account. Aqui. Ok. Muito bem. Como podemos ver. Em frações diminutas. Criamos. Uma interface. Bastante. Fixa. Vamos dizer. Com um bom look. Com uma boa aparência. Usando o Page. Entre Kinder. E agora. Aqui. Temos aqui também. A nossa janela principal. Se gostaríamos de alterar aqui. Este nome aqui. Iremos clicar na nossa janela principal. E iremos ver aqui nos atributos. Aqui. E depois. Iremos ver aqui no título. Onde tem aqui. Aqui está escrito New Top Level. Tem aqui o título. Então. Ver New Top Level. Irei pôr como login. Desse jeito assim. E dar um Enter. E aqui. Ele irá alterar o nome. Da nossa janela principal. Para login. Ok. Muito bem. E agora só nos falta. Salvarmos este código aqui. Para podermos ter acesso nele. Então. Para se salvar este código aqui. Usando o Page. Devemos seguir da seguinte maneira. Me viremos aqui. Aqui na. Nesta janela aqui. De cima. Iremos clicar aqui no File. E iremos clicar em Save As. Aqui. Salvar como. Save As. E assim que ele irá abrir. E vocês irá escolher. Qualquer localização. De você. Bem. Gostaria de salvar este projeto. Então. Eu irei salvar aqui. No. Ambiente de trabalho. Irei aqui. Aqui no ambiente de trabalho. Uma nova pasta. E irei chamá-la de. Deixa eu ver. Testando. Que ela pode ser testando. E irei salvar meu projeto. Para dentro desta pasta aqui. Então. Irei dar. Nome de. Test. Simplesmente. Não. Irei dar nome de login. E depois disso. Irei clicar em salvar. E depois de fazer isso aqui. Viremos aqui. Onde está escrito. Get Python. Clica aqui. Primeiramente. Irei clicar aqui. Generate Support Model. Aqui. Dá um clique nele. E ele vai abrir aqui. Isso aqui assim. Irei clicar em salvar. E depois. Se vocês virarem. Em run. Ele vai dar isso aqui. Não faz mal. Depois dá um ok. E fecha a janela. E o terceiro passo. Que já para. Obtermos do nosso código. Irei clicar aqui. No Get Python. De novo. E depois disso. Irei clicar aqui. Na primeira opção. Generate Python GUI. Dá um clique nele. E. Depois. Clica em salvar. Ele irá salvar. O nosso projeto. Para dentro da nossa pasta. Testando. Se nós abrirmos aqui. A pasta. Testando. Deixa eu ver. Olha que está aqui. A pasta. Que acabamos de criar. O testando. E reabrir. E irás ver. Que ele irá criar. Três ficheiros. Esse ficheiro aqui. É o ícone. Que está aqui. No nosso que. Na nossa janela principal. Aqui. Do page. Que é esse ícone aqui. Que ele meteu. Que ele criou. E aqui o login. É já o script. Que ele criou. E ele também irá criar um outro script. A parte. Onde serão importados. Os módulos. Do page. Para dentro desse script aqui. E esse script aqui. É o script de. Onde terá. A nossa. Interface. Que nós criamos. Então. Se virmos aqui no page. Iremos voltar aqui no page. Se virmos aqui no page. Aqui. Nessa pasta aqui. Se nós clicarmos em run. Ele irá processar. E irá nos demonstrar. A nossa aplicação. Que nós acabamos de criar. Como podemos ver aqui. Está aqui. Essa é a nossa janela do TKinter. E usando o page. Ele nos generou. Essa janela aqui. Como podemos ver. É bem irresponsível. A janela. E mesmo se eu abrir aqui. Ele se torna bastante. Responsível. Então. Usando o page. Há realmente. Uma grande vantagem. Como podemos ver. E mesmo se eu abrir assim. Ele também. Se torna um pouquinho. Um pouquinho. Irresponsível. E com os bons ajustes. Poderás obter os resultados. Que você bem quiser. Então. Eu vou fechar aqui. E depois disso. Como já generei o meu código. Eu posso fechar o page. Deixa-me ver. E refechar o page. Ok. Muito bem. Fechou o page. Então. E abrir aqui. O nosso código que foi generado. E abrir com o meu. E abrir com o meu código editor. Ok. Assim o que eu já abri. Então. Tem aqui. O nosso login. E aqui. Tem outro login de suporte. Essa aqui. Como eu disse. Essa parte aqui. Ok. Aqui. Ele irá importar. Os modos que são necessários. Para a nossa interface. Aqui. Como podemos ver. Tem aqui. O try. Import tickinder as ticker. Ou então. Excepto. Se houver algum erro. Import tickinder as ticker. Ele aqui importou os dois. Que é para um. Que é para o Python 3. E outro é para o Python 2. E mais abaixo. Tem aqui algumas outras. Funções que ele importou. Então. Aqui. A nossa. GY que nós criamos. Estar aqui. Nesse aqui. O login principal. Aqui. Nós tiramos. O código. Para toda a nossa GY. Que nós. Acabamos de gerar. Temos aqui. O try. System. Import tickinder. Tem. Essa aqui. Essa parte aqui. O import login. Support. Que é este aqui. Que eu acabei de dizer. E aqui. Tem tudo aqui. Vamos ver. Aqui. Tem aqui. Os botões. Criamos. As entries. E tudo. Estão aqui. Neste lado. Pois é pessoal. Então. Este aqui. É o page. Que esta ferramenta. Aqui. É bastante útil. Para se desenvolver. Interfaces. De uma maneira. Bastante rápida. Interfaces. De uma maneira. De uma maneira. De uma maneira. das redes sociais. Eu sou o João. E. Este é o canal. Dev João. E. Muito obrigado. Tchau. Tchau.